Salve, salve aí galera! Se liga só nessa história, o ano era 2015 e o Barcelona desfilava nos gramados com o trio MSN. O Suárez falou sobre a amizade que tem com o Messi e com o Neymar. Ele também contou que é muito grato aos jogadores que além do título conquistado, ele foi artilheiro da La Liga naquele ano, que estava concorrendo com nada mais nada menos que o Cristiano Ronaldo. O Leo e o Neymar, eles viram que eu não queria brigar com eles, nem queria fazer nenhuma outra coisa que não seja ganhar e jogar. Certo. E aí, tem que ser inteligente também. E aí começamos a parceria fora do campo também, que é muito importante. O segundo ano. O segundo ano é onde tu faz gol pra cacete. E eles dois ajudaram a pegar o León de Rorvesse. Eu lembro que o Leo jogava para o Neymar e ficava em frente ao goleiro e ficava olhando se eu chegava porque eu estava brigando com o Cristiano Ronaldo. Passeu um bateu martilheiro. E aí o Dey ficava, toma, faz você aí. E o pênalti, os últimos cinco jogos também. Ele falou, não, chuta você, que você tem que pegar o... Estava brigando aí, e aí eu ganhei, graças a... A chuteira, né? A ele, sim. Sim, isso foi, para mim, foi o máximo do companheirismo, fala, não? Sim, sim. Parceria, companheirismo, assim, que fiz, que dois grandes jogadores como ele, como sou, no mundo do futebol, ajudaram nesse momento. Ah, cara.